Quero só trazer um outro aspecto também dessa notícia, porque uma das apostas para conseguir a aprovação do PL das Fake News foi o fatiamento da proposta. Lideranças da Câmara avaliam, por exemplo, votar nesta semana um projeto que prevê a criação de regras para a remuneração do conteúdo jornalístico nas redes e também de artistas pela veiculação dos seus trabalhos no ambiente digital. Originalmente, os textos integravam o PL das Fake News. Vamos mais uma vez à Brasília, José Maria Trindade, Zé, aquilo que parece ser consenso, ou pelo menos ser mais fácil de aprovar, eles já vão colocar no plenário para que os deputados votem uma outra proposta. Agora, aquilo que for mais difícil ficará para um segundo momento. Qual é a sua avaliação acerca dessa parte mais difícil? Se hoje, por exemplo, fosse colocada em votação, conseguiria passar o texto ou não? Quanto falta? Essa é a expectativa. Eu queria dizer, mano, que eu não sabia que você estava aí na bancada. Um grande abraço, muito boa noite. Olha, voltou forte a ideia de votar esse projeto. Eu entendo o que o Pavinato diz sobre o excesso de leis e acho... Eu, Pavinato, eu aprendi a amar o deputado que vai pouco ao plenário. Gosto muito do deputado ausente e nunca vem aqui em Brasília. Sabe por quê? Porque todas as vezes que esse plenário enche, eles votam contra os nossos interesses. Então, veja que absurdo. A gente tem que torcer para o plenário funcionar pouco. E não fazer deste país, como era a previsão, inclusive o Alberto Campos falava nisso, o avô, de que seria o paraíso dos advogados. E o Brasil é exatamente o paraíso dos advogados diante da complexidade e das dificuldades e das múltiplas leis que se sobrepõem. A gente vem falando ultimamente que na reforma tributária, que é uma loucura, que é manicômio tributário, mas existe também o manicômio judicial. Ou seja, muitas leis se sobrepondo. Eu me lembro que o Anifácio Andrada tentou fazer aqui uma concatenação. Ele fez em alguns setores, em meio ambiente, o próprio Código Civil, o novo Código Civil, uma atualização. Mas é impossível andar seguramente pelo emaranhado de leis. E criar novas leis realmente é um caminho certo para mais ações na justiça. Porque uma lei só é completa, usável, boa, depois que ela passa por todas as etapas, inclusive o processo judicial. E neste caso aí da internet, é um caminho novo, é um campo novo, porque tem nuances, tem detalhes. A gente está falando aqui, não é da internet, mas a regulamentação do uso da internet. A internet, ela não aceita mudanças, ela é um meio e pronto. Seria como você falar mal do avião, porque o avião é usado como caça-bombardeio, porque o avião jogou bombas em Nagasaki e Hiroshima, lá no Japão. Não pode se falar mal do avião. O máximo que você pode questionar é que alguém tenha apostado na sua inteligência para se criar uma bomba atômica e mais, usar contra duas cidades e matar inocentes daquela forma. E você pode criticar, mas não do avião, que tem múltiplas funções. A tecnologia, ela é neutra. O uso que fazemos dela é que nós devemos e temos a obrigação de discutir, sim. Esse projeto, ele tentou ser amplo demais e não conseguiu. Entrou numa guerra com as plataformas digitais e as plataformas mostraram a força que tem. Interferiram e venceram o Congresso Nacional, para se ter uma ideia. Então, por que que eu digo isso? Se as plataformas decidiram, foi uma aposta pesada, viu? Foi uma aposta pesada. Ninguém faz isso. Nunca vi uma empresa chegar e bancar contra o Congresso Nacional. Agora eu vi. As plataformas bancaram e ganharam do Congresso Nacional. Fizeram o Congresso ecoar. Isso vai ter troco. É evidente que sim. Quem entende minimamente de política sabe que o Congresso e a política, o mundo da política, dá troco. E não é só esquerda. O Artulira não é esquerda. É vários grupos que decidiram regulamentar o uso das plataformas digitais. E aí, votaram o projeto todo? Não dá. Votaram o projeto todo? Não dá. Não dá. É muito amplo. Então, eles decidiram dividir até em três projetos e aí tentar medir ali o pulso dos deputados para ver até onde vai esta regulamentação. Eu tenho o maior respeito pela autoria intelectual. Parece abstrato uma música, parece uma coisa abstrata. E no Brasil tem uma cultura de comprar piratas, de hackear música. Mas aquilo ali é uma propriedade. Alguém fez, usou o seu talento e o seu tempo e produziu algo que tem que ser remunerado. É dele. Tem que ser remunerado. Você compra ou não, mas é dele. Assim como um quadro, assim como música, como livro, como desenho, como fotografia, como vídeos. Isto é uma propriedade como um imóvel, como uma fazenda, como uma casa. Isso tem que ser respeitado. E é outro ponto, assim, muito difícil de ser definido. É como usar estas propriedades. Ninguém usa um apartamento, uma casa de alguém, que é uma propriedade, sem pagar o aluguel ou sem, pelo menos, pedir autorização. E assim também deve ser as propriedades intelectuais. Por que não? São propriedades. Nós produzimos aqui o Pingos, que é uma propriedade da Jovem Pan. Ninguém pode pegar o Pingos e sair colocando nos seus canais. Então, é preciso obedecer e pagar por direitos autorais. Não tenho uma dúvida disso. Esses sites aí de inteligência artificial estão sendo questionados no mundo inteiro porque eles usam propriedades individuais e intelectuais. Eles apenas somam, fazem um passeio em várias propriedades, em livros, em músicas e tal, e fazem, produzem algo com base naquilo. Então, há um debate, há um debate sobre o devido pagamento pelo uso de uma propriedade intelectual, que eu tenho o maior respeito. Parece abstrato, mas não é. Então, agora, eles estão tentando regulamentar isso. Tem um grupo forte de veículos de comunicação. Esses veículos querem o pagamento pelo que produzem. Acho que, pelo menos, o debate deve ser aberto. Peraí, se estas plataformas estão usando o meu conteúdo, eu tenho o direito de receber algo pelo uso do conteúdo que eu produzi. Produção de conteúdo é caro. Então, esse é o debate. Então, dois debates. O primeiro é o ok regulamentar e de que forma. Uma ideia é que sejam três projetos para tentar definir aí um parâmetro de regulamentação, repito, das plataformas e a internet continua livre. Pois é, justamente sobre a remuneração das empresas jornalísticas e também dos artistas, o Pavinato tem um complemento. É isso, Pavinato? Não, é que também já tem leis sobre tudo isso. A gente tem a questão do plágio, a gente tem a questão da pirataria. A pirataria não vai te pagar direito autoral. Então, uma rede que não tem uma representação aqui e que rouba o uso de música e que não remunera o artista, isso é pirataria. Pirataria é crime. Um primeiro ponto. Segundo ponto. As redes sociais que se valem de músicas, por exemplo, elas já remuneram o artista, a gravadora. Veja, o Spotify remunera muito melhor do que o ICAD remunerava, que era o Sistema Jurássico de Brasil de pagamento de direitos autorais. Então, essa questão da música hoje, a própria plataforma social, as redes sociais já ofereceram uma alternativa muito mais interessante do que existia. Mas a lei está lá. Nós temos uma legislação de direitos autorais. Temos uma legislação de direitos autorais. Da mesma forma, o texto jornalístico. Eu não posso copiar um texto jornalístico e não citar a fonte. Se eu citar... Por exemplo, a antiga lei de imprensa, que ela foi extirpada do ordenamento pelo STF em 2012, ela tinha um dispositivo que era muito interessante. Se você publica alguma coisa e cita a fonte, o problema é da fonte. Agora, se você publica alguma coisa e não cita a fonte, o problema é seu. E ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não conhece a lei. Então, quando a gente tirou esse artigo de lei, não precisa ter um PL das fake news. Você coloca isso... Você trata isso dentro do campo dos direitos autorais. Ou seja, pra que eu possa citar uma notícia, tenho que citar a fonte. Pra que eu possa colocar uma notícia, eu tenho que colocar o link. E é claro, as empresas jornalísticas, Folha, o Estado de São Paulo, o Globo Valor Econômico... Quando você clica no link, se você não é assinante, você não lê. Agora, o problema é você colocar na íntegra notícias. Isso é pirataria. E já existe lei pra isso. Ah, eu reescrevo com minhas palavras. Isso é plágio. Já existe lei pra isso. Ah, mas a fiscalização é muito difícil. Quem diz que viver é fácil? Quem diz que administrar um país do tamanho do Brasil é fácil? Quem diz que querer trazer novas leis à luz da modernidade pra internet é fácil? Não é fácil, é difícil. Requer debate. E não uma simples conversa entre pessoas que sequer sabem falar Google e Elon Musk.